As atividades alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, lembrado em 5 de junho, iniciaram no sábado com a inspeção veicular gratuita para veículos movidos a diesel. Os testes foram realizados no Largo Carlos Fetter, das 9 às 11 horas da manhã. Estava aquele sábado geladérrimo, realmente a adesão até não foi tão grande quanto a gente esperava, mas estivemos lá, nos propusemos auxiliar, porque existe, desde o final do ano passado, uma obrigatoriedade de se fazer a inspeção veicular, inclusive tem previstas multas, etc., para quem não estiver com os carros dentro das normas. Então, o que a gente tentou fazer? Quem quisesse já sair na frente e ver como estava a situação do seu veículo, e que depois procurasse a sua oficina de confiança para fazer a regulagem do motor, a troca de óleo, etc. Mas fizemos, agradecemos muito a parceria com o pessoal do Resgate Voluntário, que se propôs a nos ajudar, que é realmente quem tem conhecimento técnico sobre isso. Nesta segunda-feira, os alunos da Escola Municipal Senador Teutônio Vilela, do bairro Industrial, participaram da ação de plantio de árvores. 27 turmas plantaram sua muda, e cada estudante passa a ser padrinho da espécie semeada. Além disso, também puderam acompanhar um vídeo exibido pela professora Rosane Brustonim, que leciona educação ambiental no colégio. Intitulado Sabes Quem Eu Sou? trouxe uma mensagem de reflexão sobre o que as pessoas estão fazendo com a natureza. A resposta, infelizmente, não é a mais positiva. Os slides mostram a poluição, desastres ambientais, maus-tratos com os animais, entre outros pontos. O encerramento da programação realizada pela FAPAM será na próxima quinta-feira. A palestra Alimentação, Saúde ou Risco será administrada pela engenheira agrônoma Maria José Guazelli. O evento, que acontece no auditório da Ux, é aberto a toda a comunidade. Ela vai falar sobre alimentação, saúde e o risco, porque a gente tem que discutir se o que nós estamos ingerindo vai nos fazer bem ou pode nos oferecer riscos à saúde. Ela é uma profissional habilitadíssima, coordenadora do curso de agroecologia em IP, com muitos anos de experiência, muitas palestras pelo mundo afora. E, com certeza, o conhecimento que ela vai nos transmitir, os conceitos que ela vai nos transmitir serão muito importantes para realmente questionarmos que mundo queremos, que planeta queremos, que saúde nós queremos para nós mesmos e as nossas futuras gerações. É opcional, ninguém é obrigatório, quem quiser doar um quilo de alimento não é perecível, são tantas entidades que necessitam de alimento, tudo bem, quem não levar o alimento também não vai ser barrado por isso. E a gente espera, então, ter um público bastante interessante. E é uma semana que tem muita atividade pela própria Ux, em Caxias, a Semana do Meio Ambiente da Prefeitura de Caxias está fantástica. Hoje à noite tem palestra da UAB aqui em Farroupilha. Então, tem tanta coisa acontecendo em termos de meio ambiente que a gente tem que deixar um pouquinho para cada entidade se promover e trazer palestras e assuntos, porque é uma semana bem importante e com muitos assuntos interessantes.